E aí, turma, como é que vai? Tudo bem? Eu continuo aqui com o querido João Fera, tecladista dos Paralamas de Sucesso. O papo tá rolando solto aqui. Nossa, que papo gostoso demais aqui, como há muito tempo eu não tinha. E, Fera, eu quero saber de você agora como é que foi a sua participação aí no primeiro disco dos Paralamas após a sua entrada? Você participou do disco? Como é que aconteceu isso? Cara, foi o quarto disco do Paralamas, não foi? Foi, foi, porque o terceiro foi Selvagem, aí o quarto foi o Bora Bora. O quarto você já tava na banda. Mas, na realidade, o quarto, na realidade, foi o D, gravar ao vivo na Suíça. Mas não foi o disco, foi um show que transformou. Um show gravado ao vivo, né? Gravaram ao vivo e que entraram duas músicas inéditas, que é Será Que Vai Chover e Charles Anjo 45, a versão do Jorge Benjó, do grande Benjó, né? Então, aí, pô, foi lá, fomos na Suíça, gravamos, fizemos um show ao vivo e transformou no disco produzido. E, pá, e estourou, cara, entendeu? Eu me lembro, na época, foi disco de ouro. Era 100 mil cópias de disco de ouro naquela época. Caramba. E aí, depois veio o Bora Bora. E o Bora Bora, cara, foi uma coisa preponderante pra mim, cara. O Bora Bora, então, foi o primeiro álbum de estúdio com você fazendo parte da banda. E eu, cara, eu participei muito ativamente nesse disco, porque, assim, primeiro disco de estúdio. Então, eles ficavam acostumados a jogar no estúdio só fazendo as guitarras, aquele negócio de tudo, pá. Negócio de teclado. Aí, tinha que chamar um tecladista. Isso que parará, como foi meu erro, como foi isso aqui. Então, quer dizer, ah, queria um negócio assim, assim. Mas, às vezes, o cara nem obedecia, porque, às vezes, um produtor já falava. Pô, não, bicho. Inclusive, o Herbert fala muito da música Scar, que agora até voltou nessa novela aí, né? Nessa novela das setas. Ah, sim, tá porque eu. Na entrada e na saída. O Herbert até fala, cara. Pô, cara, era foda porque você foi contratado pela gravadora. E a gravadora já tem o produtor, tem isso e aquilo. Os caras sempre editam, né, cara? O Herbert falou que, na época, o produtor lá até foi... Um foi o Marcelo Susequinde, de um disco, e o outro. Mas já era mais rock and roll, logicamente. E o outro, cara, era aquele menino do The Fever, cara. O saxofonista, cara, que é até espanhol. Esqueci o nome agora, vou lembrar o nome dele. Aí, tocava no The Fever. Então, ele era produtor lá. Aí, o Herbert, cara, quando fez o Scar, o Herbert já estava com a visão lá na frente já, cara. Aquela coisa do reggae, Scar, que nem ouvia falar aqui. O Herbert já estava usando isso. Ele já tinha na mente já, né? Então, cara, essa música Scar, por exemplo, foi chamado... Quem fez foi o Leo Gundelman. É mesmo? O grande Leo Gundelman que fez aquilo. E o Herbert queria, naquela outra, na parte do meio, ele... O Herbert queria... O negócio rasgado. Aquela coisa de Scar é uma coisa meio engraçada, né? Os sons, o cara tira. Mas aí, nego veio tecnicamente, né, cara? O Herbert falou, porra, cara, eu odeio, falei tanto, falei tanto, mas não adiantou nada. Porque o produtor que manda aquele negócio todo... Então, teve que ser assim. Mas legal, cara, porque... Aí o Leo Gundelman, cara, são todos os discos que eu posso imaginar aí que o cara participou, né? E agora há pouco tempo fizeram o programa dele, assim, é Vamos Tocar, né? Que rola aí no Canal Biche. Vamos Tocar, que é feito na casa dele, dentro do estúdio dele, ele convida as pessoas todinhas. Ele é maravilhoso, né? Foi um jeito que ele já gravou. Aí fomos lá fazer. Fomos lá fazer com o Paralamba. Aí, quando chegou na hora, a gente toca isso, toca aquilo, ele participando junto, aí chegou na música Scar, aí o Bi perguntou pra ele assim, ô, Léo, vem cá, esse saco que você vai usar agora, foi o mesmo que você gravou o Scar, que é de 83, né? Foi o mesmo? O Léo falou assim, não, não, cara, mas meu saco está aí, cara. Ele foi lá, buscou outro saco, trouxe. Aí ele falou, cara, ele chorou, o Léo chorou na hora. Cara, tem uma história desse saco, cara, que é inacreditável. Teve uma época na minha vida que eu estava num aperto, cara, a lama já estava chegando no nariz, aquele negócio todo, pá, e eu comecei a revender o instrumento meu. Aí o meu filho, que aliás é um puta saco humanista também, aí o meu filho falou assim, pai, mas tu vai vender esse saco, cara? Você gravou, cara, com tanta gente importante, cara, não sei o quê, usou esse saco. Porra, cara, tu vai vender esse saco? Aí o Léo, cara, eu tenho que vender pra sobreviver, não sei o quê, não sei o quê. O Léo contando isso pra gente. Aí o filho ia falar, pai, então faz o seguinte, segura esse saco aí, cara, com o dinheiro que você está me dando de mesada, eu vou juntar esse dinheirinho, então eu vou comprar ele só pra você não vender. Cara, o Léo chorou pra cacete, ele não vendeu o saco mais. E o saco está lá, cara. E eles foram lá, buscou, afinou, e quando tocou o escapo, a gente tocou com o mesmo saco que ele gravou em 83. Inacreditável isso, né, cara? Cara, inacreditável. São histórias, né, bicho? Coisas assim que correm nos bastidores, coisa que muita gente não sabe, né, cara? Aí compete a gente que tem um pouquinho de conhecimento, né, cara? Passar assim um pouco, assim, passar pras pessoas, né, cara, as coisas como acontecem, né, cara? Então, e na construção desse álbum, quais são as músicas que tem um toque seu, tem uma música que tem um teclado? Nenhuma. Não, assim... Porque isso aí foi onde eu ia entrar, né? Não, eu estou falando daquele quarto álbum. Ah, do D? O de Estúdio, que é quando você já estava fazendo parte da banda. Sim, sim. O Estúdio Bora Bora, né? Eu acho que esse álbum que foi lançado o Lanternão dos Afogados, não foi? Não, o Lanternão foi depois. Foi em 89. Ah, é verdade. É, porque foi o Big Bang, né? O Big Bang, tinha Perplexo, Lanterna. É, é. É, né? Não, tudo bem. Discografia, teórica, até eu me perco. Mas essas iniciais, assim, é mais fácil eu guardar, né, cara? Porque você viveu mais intensamente. Aí, na medida, foi passando, passando aí, trabalhando em todos os álbuns, tem música... Não, mas o que eu estou querendo, eu não soube fazer a pergunta. Eu estou querendo saber o seu seguinte. Nessas músicas, já no álbum que você participou, como é que foi construído o teclado das músicas? O Everett deixou livre você? Ou ele falou como é que você queria? Como é que foi? A maioria das coisas, mas muitas coisas, cara. A coisa já fluiu naturalmente em mim e foi muito bem aceito por ele. Porque eles têm toda a liberdade. Falaram, pô, cara, não é bem isso. Quer ver? Lanterna, por exemplo. Deixaram a sua mente fluir. Deixaram fluir, cara. E principalmente o primeiro, porque o primeiro não tinha nada de teclado, cara. Eles compuseram... Eu me lembro dessa música Dois Elefantes, que é assim... Você conhece? Sim. Não sei se hoje é ontem, ontem, ontem... Aí, legal. Chegou lá no meio, cara, ficava um buraco lá, ficava só isso, entendeu? Ficava um buraco aqui, né, cara? Aí eu balei... É, mas posso falar um negócio aí pra você? Aí eu balei isso aqui, ó. Aí eu balei isso aqui, ó. Isso é um pouco isso. Fim no piano, cara. Fim no gravão. Fim no gravão, é. É, mas assim, entendeu? Cara, o cara foi fazendo um puta piano, um steno, aí, sons, cara. Pianaço de cauda. Que foi o mesmo que eu fiz o Lanterna. Eu fiz o Lanterna. Aí, legal. Então, essa... Isso aí foi você que criou, Fiera? Não, foi o Herbert quem criou. É mesmo? O Herbert quem criou, ele falou assim, Fiera, vou te mostrar o que seria a introdução dessa música no piano. Ele falou. Então, ele foi aqui com dois dedos aqui, ó. Aí, velho. Aqui, ó, com dois dedos. Aí, assim, aí, fazia. Com dois dedos. Aí, eu captei. Aí, captei, já fazendo, né, cara? Ele falou, é nessa direção que eu quero ir. Esse é o som. Aí, eu vim, né, fazendo, ó, vai. Aí, já fui fazendo, ó. Aí. Aí, foi, né? Aí, eu gosto do segundo final. O final, aí, fazia aqui, ó. É, é, é. É. Aí, vinha. Aí, ele fazia aqui, ó. Quando tá aí, escuro. Ele ficou nessas duas notas aqui, ó. Aí, na hora, eu falei assim, Hermes, cara, eu não quero me transferir no teu arranjo, não. Eu posso fazer um acréscimozinho aí? Nessas duas notas, o que você tá fazendo aqui, ó? Aí, ele falou, claro, Fiera. O que você tá fazendo aí? Botei assim, ó. Aliás, duas notas ali, uma de pé, ó. Nossa, que, meu Deus. Aí, eu vi que eu teguei. Quando tá aí, escuro. Aí, outra parte também, que era aqui, essa parte aqui, ó. Eu falei, Hermes, posso propor aqui uma inerção? Ué, legal, Fiera. O que você quer entender? Olha só como é a estlava, ó. Aí, eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte. O baixo fica no Si. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Invertindo aqui, ó. Quer dizer, segui a harmonia dele, mas só que, enfeitando mais o pavão. Porra, quer dizer, então ficou isso aí, cara. Cara, é incrível demais, meu Deus do céu. Então, é uma coisa assim. Eu poderia chegar e mentir pra muita gente. Não, mas foi eu que fiz, sim. Vem cá, você que fez o solo no 0-0, Fábio Fagado? Sim, fui eu quem executou e fiz uma crédito no final. Mas o solo é do Herbert. Não, é muito legal esse teu relato aí. Primeiro, o que me admira é, assim, mesmo com toda a estrela que já era o Herbert Viana, a humildade dele em você participar do time, né? De ter essa resenha ali, dele passar uma ideia, né? E confiar em você e você dando os toques ali pra poder o negócio ir melhorando. Não é à toa que é esse sucesso eterno. A valorização, cara, a valorização. Porque, olha só, por exemplo. Não tô reclamando, mas é seguindo o sistema. Eu toquei no bando quatro anos. Nesses quatro anos foram quatro discos gravados. Cara, eu não toquei um nisso aqui no disco do bando. Só ia pra estrada tocar. Agora, com o Paralão, eu já entrei, cara. Eu não ia conseguir dar uma ideia de tudo aí. Não é que pode. Não é que pode, gente. Os caras me deixaram dar ideia e as coisas que eu fiz, cara, estão aí, né, cara? Veio mal, mal feito. Ah, tio Negro não gosta. Não tem problema, mas tá aí. Cara, estão aí. E a mesma coisa. Um dia que eu cheguei no estúdio. Pera, hoje tem gravação. Saiu daqui, de que não me engano, vou lá pro estúdio. Pera, já gravamos uma aqui, cara. Que a gente nem sabe como é que vai começar, cara. Não sei o que. Pera, você tem alguma ideia? Qual é a música? Cara, eu não tinha nem ouvido a música ainda. É uma música chamada assim. Tudo que te disseram sobre amor vai ser diferente. Sobre amor vai ser diferente. Aí ela é... Eu sei que ela... Eu cheguei assim, ouvi, né, cara? É... Pode ser o que você nunca... Pode ser o que você quer, né, não? Aham, 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 mas é diferente. Aham, 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 mas é diferente. Legal. Cara, a música é bonita. Eu adoro essa música. Aí nego... Pô, não sei o que. Como é que vai fazer? Eu falei... Me cadê uma ideia aqui, cara. Aqui, ó. É, podia fazer isso aqui, ó. Pô, cara, e foi. Nossa, que incrível. Bicho, eu adoro essa música. A música é muito boa, cara. Cara... Vai ser diferente. É do Big Bang. É do mesmo que tem lanternas afogadas e perplexas. Agora, já aproveitando o gancho que você falou, adora. Eu vou perguntar pra você e me adiantar nessa estrada aqui. Qual é a tua preferida que você gosta de tocar? Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho preferida. Agora, o azar. Uma das músicas que eu mais... Eu gosto pra cacete, cara. Ah, eu me lembro quando a gente tava fechando o disco assim, cara. Praticamente, não tinha mais nada pra gravar. O Herbert melhorou a gente fazer uma audição dentro do estúdio, né? Aí o Herbert falou assim, Fera, o que você acha desse disco? O que você acha que vai acontecer? A hora que a gente já tinha gravado, já... Tudo, tudo. Inclusive, né, a música que foi o carro-chefe do disco, que foi uns dias, né? Aí, eu falei, Herbert, quer que eu seja sincero? Eu acho que é a música que vai explodir nessa coisa aí. É dois elefantes, cara. Ué? Pô, legal mesmo, cara. Eu falei, cara, eu acho que dois elefantes do caramba. Que é essa que tá ali? Que eu fiz um arranjo. Não, porque eu fiz um arranjo, não. Não, 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 não. Porque eu achava... Não sei se hoje ou ontem ou antes ou... Cara, eu achei lindo isso aí, cara. Aí, legal. Chega na hora, aí a gravadora vem e pá, uns dias. Aí fizer um clique, não sei o quê. Pai, grana, só empurrou na rádio uns dias, uns dias. Aí, cara, aí o que que veio acontecer? E agora? Entendeu por quê? Porque aí o nego chegou pra mim assim, e o pessoal sabendo que eu to lançado há anos, anos, anos. Pera, vem cá. Como é que eu faço essa música pra ela acontecer? Isso aqui. Bicho, isso não existe, cara. Nunca vai existir. Você pode fazer a maior pérola da tua vida, coitado. Não, cara, nem vai dar ouvir. Porque um negocinho que foi bobinho lá, foi como aconteceu com o Amelô do Marinheiro. O Amelô do Marinheiro, olha só os hits que tem no Selvagem, cara. Olha os hits que tem em Selvagem. Tem... Porra, a novidade, cara, é... A novidade veio da na praia, na quadra da na área do Sereia, né? Porra, cara. Letra do Gilberto Gil. Porra, alagados, cara, que aquela coisa é... Porra, legal, porra. Aí, pá, o que que vai acontecer? Entrei, tem que ganhar todo mundo na vida. Oh, entrei, entrei. E sabe como essa música surgiu? O barulho tava contando. E eles tinham um ensaio, assim, eles estavam ensaiando pra ir pro estúdio pra gravar. Pera aí, vou fazer o seguinte. Você vai contar, eu vou deixar o povo dando. Eu vou fazer o intervalo aqui. E o Fera vai continuar isso aí no próximo vídeo. Vocês estão vendo que tá rendendo e tá gostoso demais. Gente, que dia aqui. Maravilhoso. Falou aí meia hora, falei? Meia hora. Pode buscar outra cerveja pra mim e pra ele que a gente continua no próximo vídeo.